Da famosa e temida frase Você está demitida, Sandra. A sentença sonhada. Quem ganha esse programa com todo o mérito dentro dessa difícil decisão e pode comemorar porque merece foi você, Gaspar! No episódio final de O Aprendiz os influenciadores digitais Erasmo Viana Gabi Lopes e Gabriel Gasparini receberam de Roberto Justus a tarefa de colocar em prática um projeto de impacto melhorar a vida dos moradores da maior metrópole do país. Erasmo, conhecido na internet pela atividade física, criou um programa de reinclusão de idosos no mercado de trabalho pelo esporte. Gabi deu vida ao movimento para melhorar a relação em sociedade dos paulistanos. E Gaspar, que ganhou fama na rede por indicar locais para comer desenvolveu um projeto de separação de lixo em restaurantes. Na temida sala de reuniões depois de apontar os acertos e os erros de cada um Roberto Justus escolheu o programa de coleta seletiva. Cara, estou anestesiado é a realização definitiva de um sonho a chancela de que a minha escolha de carreira foi correta, sabe? Abandonar o mundo corporativo que eu não era feliz para investir nisso e acabou me trazendo muitos frutos. Eu estou sem palavras. Eu estou sem